Rodrigo Mussi fala ao Fantástico sobre recuperação após acidente. Milagres existem. O EBBB recebeu o repórter Maurício Ferraz para uma conversa sobre o acidente, a recuperação e os próximos planos. Veja a entrevista exclusiva neste domingo, 29 no Fantástico. Assista agora em Últimas notícias. Rodrigo Mussi recebeu o repórter Maurício Ferraz em São Paulo para uma conversa que vai a neste domingo, 29, no Fantástico. Ele falou sobre o acidente, a recuperação e os próximos planos. Abre aspas. Estou de volta. Quero agradecer demais o carinho, o amor e as orações de vocês. Milagres existem muito por conta das orações de vocês. Estou feliz. É uma segunda chance e espero retribuir ao mundo de uma maneira ainda maior e muito melhor. Fecha aspas. Disse. No dia 15 de maio, Rodrigo postou uma carta em suas redes sociais, dizendo que não sobreviveu à toa e agradecendo por uma nova vida. Abre aspas. Aqui é o Rodrigo. Vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado, Deus, por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias. Agora faço aniversário duas vezes por ano. Lembrem-se. Somos abençoados para abençoar. Em breve estou de volta. Fecha aspas. Escreveu. O ex-BBB teve alta do Hospital das Clínicas em 28 de abril, após quase um mês internado, e depois foi para um tratamento na rede de reabilitação Lucy Montoro, referência no país no uso de terapias com alta tecnologia que envolvem robótica. Agora, já está em casa. O carro de transporte por aplicativo em que Rodrigo Mussi estava bateu na traseira de um caminhão na madrugada do dia 31 de março. O EBBB passou por três cirurgias, e seu estado de saúde era considerado grave. A polícia de São Paulo conclui que o motorista de aplicativo que levava Mussi foi imprudente e cumpria excesso de jornada. Rodrigo é de São José dos Campos, interior paulista. Ele foi o segundo eliminado da edição 22 do BBB. Ouça os podcasts do Fantástico.